Que merda, mano Ai, internet podre Bora, que hoje eu tô afim De matar Ai, eu nunca, nunca fiz por aqui, filho Tô nervosa Nunca fiz nesse, nesse lugar Será que eu levo tiro aqui? Eu não sei jogar aqui, velho É que eu acho que eu tô protegida no cover Ela só quer sentadão Sentadinha, ira e bolada Vai ser papapá Quero ver o highlight, hein, Tiffany É, quem virar meu highlight vai ser vergonhoso Quem virar highlight de mim Vai ser no Rollas Pode vir no Rollas Ela só quer sentadão Sentadinha, ira e bolada Vem, Mohamed, vem, Mohamed, lixo Fracassado Matei um, mentira Só pra dar uma emocionada Tem dois na direita, filho E eles vêm, e eles vêm Eu quero dar a cara pra mamãe Dá a cara pra mamãe Ela só quer sentadão Ô, gente, deixa eu ganhar Por favor, por favor Pessoal, por favor Eu tô precisando de dinheiro pra alimentar a Pandora Por favor Ui Ai, tô ficando nervosa Sobrinha, vamos desistir, sobrinha Sobrinha Sobrinha, Duda Fala comigo, Duda Duda, pelo amor de Deus Não mata sua tia, Duda Ela só quer Ui Tu morreu, filho Não, né Ui Meus amores Ui Mano, não recarregou Ai, eu só matei uma Ai, eu sei coisa de recar... Matei minha sobrinha, cara Meu Deus Eu matei minha sobrinha Não, meus amores Ai, velho Não recarregou Eu esqueci que não recarrega sozinho Ai, velho Que ódio Eu matei minha própria sobrinha Eu fiquei tentando atirar e não saía bala Ai, essa coisa de não recarregar uma bomba, velho E o Oliver não fez nada Eu que matei